Fala meus queridos, belezinha? Vamos direto ao assunto aqui hoje, comprar caixas e comprar heróis avulsos no marketplace do Teta Arena. Então bora nessa. Então vamos lá, eu vou começar aqui bem pelo básico, ok? Nesse vídeo. Se vocês já tiverem a conta na Binance, já tiverem Metamask, já tiverem a rede da Smart Team configurada, enfim, vocês podem usar a barrinha de rolagem aqui desse vídeo, podem pular diretamente pra parte que interessa a vocês. De qualquer forma, eu vou começar aqui pelo básico e o básico começa por criar uma conta na Binance. Eu vou deixar aqui pra vocês este link que tá aqui em cima, por quê? Porque esse link aqui já tem o meu código de referência da Binance e com esse código vocês já ganham 10% de desconto nas taxas de transação. Então vocês sim vão simplesmente acessar esse link que eu vou deixar aqui no primeiro link aqui da descrição do vídeo e vocês já vão cair nessa página que eu tô aqui, vai confirmar o seu país, né? Provavelmente vai ser Brasil e você pode registrar tanto com o e-mail quanto com o seu celular. Então você coloca o seu celular, digita um password pra você na Binance, notem que o meu ID de referência já vai tá aqui por conta do link, né? Se vocês não entrarem pelo link, vocês podem digitar manualmente, é o RB, QN, ZE, WE. Então criar sua conta na Binance, não tem segredo, beleza? Registra no e-mail ou registra no mobile. E depois que você tiver essa conta criada, você pode inclusive registrar o outro. Se você criou sua conta através do e-mail, você pode depois registrar o seu celular e você vai ficar com aquela autenticação de dois fatores, né? Tanto pelo e-mail quanto pelo celular. Recomendo fortemente que vocês façam isso porque adiciona uma camada extra de segurança pra sua conta, beleza? Feito isso, criada a sua conta na Binance, nós vamos pra Metamask. Você vai acessar o site metamask.io, assim como tá aqui no meu link, né? E você vai baixar a extensão, quando você clica aqui em download, ele vai te passar aqui ó, pra uma extensão do Chrome, tá vendo? Não, instalar a Metamask pro Chrome, ele vai abrir aquela Chrome Web Store, né? Pra instalar extensões no Google Chrome. Aqui, como eu já tenho instalado, tá falando pra me dar a opção de remover do Google Chrome. Mas se você não tiver ela instalada, vai tá aqui pra você adicionar essa extensão. E ela vai ficar aqui no canto superior, aqui junto das outras extensões, a sua carteira Metamask, beleza? Então vamos lá. Qual que é o papel importante aqui dessa Metamask? O que vocês têm que se ligar? Quando vocês forem criar a conta de vocês na Metamask. Primeira coisa, então, vocês vão baixar a Metamask, a extensão da Metamask pro Google Chrome. Uma vez instalada a Metamask, vocês vão ter que criar a conta de vocês, beleza? Criar a conta da Metamask é super simples, eu já trouxe aqui no canal. Eu não vou entrar em detalhes de novo aqui, porque é um processo bem simples e eu não quero ofender a inteligência de vocês. O único porém aqui, rapaziada, pra vocês se ligarem durante esse processo de criação da sua conta na Metamask é que em determinado momento, caso você nunca tenha se envolvido com alguma carteira digital de criptomoedas, as carteiras digitais vão te dar um código de 12 palavras, ok? Eu preciso que você anote esse código num papel usando uma caneta e guarde ele em segurança na sua casa. Não guarde ele dentro do seu computador, ok? Primeira coisa também, certifique-se que o seu computador tá seguro, que não tem vírus, que não tem nenhum malware, né? O seu computador tem que tá limpo pra você mexer com esse tipo de coisa, afinal o dinheiro vai ficar entrando e saindo dessas carteiras. Então, tenha um computador seguro, ok? E anote as suas palavras-chave, suas 12 palavras, num papel e guarde em segurança na sua casa. Você vai precisar dessas palavras pra recuperar a sua carteira, caso você perca o seu password, caso você perca o seu computador e vá acessar de outro computador ou quer acessar de um novo dispositivo, tipo um celular, você sempre vai precisar dessas 12 palavras, beleza? Então, guarde elas com carinho e com segurança. Então, você criou a sua conta na Binance, você vai baixar e criar a sua carteira Metamask no Google Chrome e depois o próximo passo é você adicionar a Binance Smart Chain na sua Metamask. Como é que funciona esse processo, então? Se você abrir a sua Metamask aqui, ela normalmente vai vir aqui na Ethereum Mainnet, né? A carteira Metamask é uma carteira prioritariamente na rede Ethereum e você não vai usar a rede Ethereum aqui pro Tetan Arena, você vai usar a Smart Chain, que é uma rede da Binance, né? Ela tem suas vantagens e suas desvantagens, mas dentre as grandes vantagens delas são as baixas taxas, né? Então, aqui em cima na sua Metamask, onde está escrito Smart Chain, vocês clicam aqui e tem esse botão aqui de Add Network, né? De adicionar uma nova rede. Se você clicar aqui, ele vai abrir no seu Google Chrome e vai te pedir aqui 5 informações, né? O nome da rede, a URL, o ID, o símbolo da moeda que vai mexer nela. Eu vou deixar pra vocês também o link aqui na descrição pra esse site aqui da própria Binance, que vai te ensinar a adicionar a Smart Chain à Metamask. Tá aqui as 5 informações que você tá procurando. Então, você vai simplesmente copiar esses dados aqui e vai colar aqui e dessa forma você vai ter, assim como eu, a Smart Chain adicionada à sua Metamask. Então, agora você já tem a sua conta na Binance, você já tem a sua conta na Metamask, a sua Metamask já se comunica com a Smart Chain, beleza? Chegamos até aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos depositar reais na sua conta da Binance. Então, a primeira coisa, eu posso vir aqui em Buy Crypto e aqui em Bank Deposit, né? Eu vou fazer aqui via Pix. Se você quiser tentar por cartão de crédito ou outras formas, fique à vontade. Eu vou fazer aqui nesse exemplo via Pix, beleza? Então, eu vou selecionar a moeda que eu quero. Eu tenho que estar aqui no Deposit Fiat, ok? Eu preciso fazer um depósito fiduciário, não é um depósito cripto, né? Eu tô colocando dinheiro de verdade, eu não tô colocando criptomoeda aqui. Então, eu vou colocar no depósito fiduciário. Eu vou escolher aqui o BRL, que são os reais. E o método que eu vou escolher é a transferência bancária, no caso vai ser o Pix. Eu clico aqui em Continuar, ele vai validar os meus dados e eu posso continuar. Ele vai me pedir aqui a quantia que eu quero depositar. Então, vamos supor que eu quero colocar aqui 5 mil reais. Ele vai falar aqui, você vai receber 5 mil reais. E eu posso simplesmente clicar aqui em Continuar e ele vai fazer esse pedido de depósito aqui pra mim. E eu posso simplesmente ou escanear o QR Code ou copiar essa chave Pix aqui que ele me dá, né? Que é o CNPJ. E aí eu faço um Pix simples, simples do meu banco diretamente pra Binance. Qual que é o grande porém aqui, pessoal? Se eu estou depositando na minha conta da Binance, eu, Gustavo, estou depositando na minha conta da Binance, o Pix precisa sair de uma conta bancária do Gustavo, beleza? Não posso, por exemplo, na minha conta do Gustavo, da Binance, a Stephanie pegar e fazer um Pix pra minha conta da Binance. Isso não pode, isso não funciona, ok? Feito isso, vai cair muito rapidinho na sua conta já o seu saldo em reais. Eu posso voltar aqui então em Buy Cripto, aqui no canto superior esquerdo de novo. Mas agora eu vou com o meu Cash Balance, né? Eu vou com o meu saldo de dinheiro que eu já tenho aqui. Eu vou comprar. Tá vendo que eu tenho aqui 8 mil reais em BRL e eu vou comprar BNB. Essa aqui é a moeda que eu vou comprar, beleza? E eu vou comprar aqui pra fins didáticos nesse vídeo, 8 mil reais em BNB. Vai transformar em 2.72 BNB. Eu clico em Continuar, confirmo essa transação. Beleza, então tá aqui, tenho agora um saldo de 2.72 BNB e tá tudo certo aqui na Binance agora com os meus BNBs, certo? Tá ok, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os meus BNBs da Binance e vou mandar eles pra Metamask. Então tá aqui o meu saldo de BNB, né? Tenho praticamente 3 BNB. E eu vou aqui em Withdrawal. Não sei se o de vocês vai estar em português, mas esse aqui seria o saque. Você clica aqui, então ele já tá selecionado que eu quero fazer um saque de BNB. Pra qual endereço, né? Eu vou mandar pro meu endereço da Metamask. Então eu abro a minha extensão Metamask aqui na Smart Chain, né? E eu vou copiar esse endereço. Então eu vou sacar BNB pra esse endereço aqui. Através desta rede aqui em Network, você vai selecionar a BSC, que é a Binance Smart Chain. É aquela mesma rede que a gente adicionou ali na Metamask, beleza? Quanto que eu vou mandar? Eu vou mandar tudão aqui. Eu vou mandar esses 3 BNBs pra minha Metamask, ok? Ele vai me dar um valor de taxa aqui, ó. 0.0005 BNB. A taxa na Smart Chain é realmente bem barata, como eu falei pra vocês. E aí eu posso finalmente fazer esse saque aqui. Agora sim ele vai me pedir aquela autentificação de dois fatores. Eu peço aqui pra ele me mandar o código no meu celular. Eu peço pra ele me mandar o código no e-mail. E agora eu vou aqui no meu celular, vou pegar esse código daqui de cima. Depois eu vou no meu e-mail, vou pegar esse código aqui de baixo. E aí eu vou conseguir validar minha transação. Então já volto aqui com vocês. Beleza, peguei aqui os dois códigos. Vou clicar em Submit. E aí ele vai finalmente finalizar essa transferência aqui. O que eu fiz aqui? Eu saquei BNB da Binance até a minha Metamask. Daqui a pouco ele vai aparecer o saldo aqui. Eu vou ficar com mais ou menos 3.3 de BNB. Já volto pra vocês com esse saldo. Enquanto esse saldo não cai, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir nesse site aqui que é o CoinGecko. E essa etapa é importante também. Eu vou precisar adicionar alguns tokens na minha Metamask. Então o WBNB. Eu vou aqui no coingecko.com. Beleza? Todos os links vão estar na descrição pra vocês. Beleza? Vou procurar aqui por WBNB. O Rapid BNB. Que vai ser essa moeda aqui. E tá vendo que ele tem aqui na direita o contrato com o endereço de contrato dessa moeda? Eu posso clicar no botão da raposinha aqui. Adicionar a Metamask. E aí ele vai me adicionar o WBNB pra minha Metamask. Pra eu poder reconhecer esse token. Eu posso também adicionar o THG. Que é o token do TETA Arena. O token principal do TETA Arena. E eu vou adicionar ele a Metamask também. E vou aproveitar e adicionar o THC. O TETAN Coin. Vou adicionar também a minha Metamask. E aqui vai estar aqui em Assets todos os tokens que eu já adicionei. E tá aqui o BNB, o THG, o THC. Agora ela sabe quais tokens são esses. Inclusive o saldo já caiu aqui. Como a gente pode ver. Enquanto a gente adicionava os tokens rapidinho caiu o saldo. Beleza? Próximo passo então. Eu vou acessar o site pancakeswap.finance. Beleza? Pessoal, muito importante que vocês verifiquem sempre as URLs que vocês estão digitando. Inclusive aqui na Pancakeswap ele tem um alerta. Um alerta de phishing. Assim, assegure-se que você está visitando esse site. HTTPS, dois pontos, barra, barra, pancakeswap.finance. Se tiver alguma coisinha errada. Se no finance for FL finance, né? Porque o L confunde com I. Enfim, já pode cair num site malicioso. Então toma bastante cuidado pra você estar acessando o site corretamente. Beleza? Aqui nesse site eu posso conectar a minha Metamask. Note que a minha já está conectada aqui, né? Ele já reconheceu a minha Metamask e ela já se conectou aqui. Então agora eu vou em Trade Now e agora eu tenho duas opções, pessoal. Se eu quiser comprar um herói do Marketplace, notem que eu vou precisar aqui do WBNB, que a gente já adicionou na nossa Metamask. Se você quiser comprar uma caixa do jogo, aí você vai precisar ou do THC ou do THG. Vou exemplificar uma compra de herói aqui do Marketplace e vou comprar uma boxinha também, beleza? Então vamos supor que eu quero comprar esse Rei aqui por 0.2 WBNB. Eu abro esse herói no Marketplace, posso copiar a URL dele aqui e colar no Tetan Arena Tool. E ele vai me falar aqui se esse herói está bom ou não está bom de comprar. Ele me mostra que com 30% de winrate em diante eu já estou no lucro com esse herói. Então está uma compra bem legal aqui pra mim nesse momento, beleza? Então eu vou querer comprar esse Rei aqui. O que eu preciso de 0.2 WBNB? Eu vou lá na PancakeSwap, eu vou simplesmente fazer essa troca aqui de BNB pra WBNB e eu quero comprar 0.2 BNB. Porque eu não estou trocando bem uma moeda pela outra, né? Tudo aqui é BNB, só que esse BNB ele é Rapid, né? Como se ele estivesse embalado pra entrar em uma outra plataforma, no caso, o Marketplace do Teta. Então eu posso vir aqui e ele vai ter uma taxinha mínima aqui da própria rede, né? Mas não da PancakeSwap, que eu vou confirmar. E agora eu vou ter 0.2 WBNB na minha MetaMask, que é o suficiente pra eu comprar esse maluquinho aqui, certo? Aqui eu já tenho que ter 0.2 WBNB. Eu posso vir aqui no Buy Now, nesse personagem aqui. O preço dele é 0.2 BNB. Vou dar um checkout. Ele vai abrir na minha MetaMask de novo, né? E ele vai me cobrar aqui, ó, 0.17 Cents de dólar em BNB, tá, pessoal? Todas as taxas na Smart Chain são pagas em BNB. Então você não pode transformar todo o seu BNB em THC, em THG ou em WBNB. Você vai precisar sempre ter algum BNB, né? Aquela forma crua que a gente comprou lá na Binance, pra pagar as eventuais taxas que tem na rede da Smart Chain. As taxas são super, super baixas, mas se você não tiver, você não consegue, né? Então, beleza, eu vou confirmar e eu vou finalmente comprar aqui o meu personagenzinho, o meu primeiro personagem no Teta Arena. Então vamos lá, nós vamos atrás de uma caixinha aqui agora e eu quero comprar essa caixa lendária. Eu vou precisar aqui de uns 300 THG, né? Ele tá me dando o preço aqui de 296. Eu vou lá na Pancake Swap de BNB pra THG. Quantos de THG eu preciso? Ah, eu vou precisar de uns 300, né? 296, 299, ele tá me dando aqui. Então eu vou comprar aqui 300 THG. O que eu tô fazendo, então? Tô trocando 2.72 BNB em 300 THG. Vou confirmar esse swap. Ele vai me dar aqui um tantinho com a taxa, ó. A taxinha é bem baratinha, como eu falei pra vocês. Posso confirmar aqui essa transação. Pronto, já foi. Me sobrou 0.44. E aí eu devo ter aqui nos meus assets 300 THG o suficiente pra comprar essa caixinha aqui. Pessoal, um detalhe importante aqui. Se vocês quiserem comprar THC, eu tô notando aqui que na Pancake Swap não está listado. O THC aqui, tão prático quanto o THG tava. Nesse caso, a gente volta lá no CoinGecko, né? Onde a gente veio pra adicionar na Metamask. E aqui o contrato, eu posso copiar esse endereço aqui de contrato. E aqui na Pancake Swap, ó. Eu posso copiar, colar esse contrato. Ele já me acha aqui que é o THC. Tá vendo que ele não tem o ícone? Porque ele não tá listado aqui. Mas eu consigo, através desse endereço de contrato que eu peguei aqui na CoinGecko, eu consigo importar ele pra Pancake Swap. E vamos supor que eu fosse comprar, então, uma caixa comum. Ela ia me custar 0.25 BNB aqui. Beleza? Queridos, então vamos lá. O precinho da caixa deu uma quedinha boa aqui. Eu já tô com os meus 300 THG aqui na minha Metamask. E eu vou comprar, então, finalmente a caixona lendária. Eu vou comprar aqui, então, essa caixa lendária por 389, né? Vai dar 1.377 dólares. Uma facada absurda. Mas vamos nessa. Então, eu vou lá. Simplesmente vou fazer o checkout aqui. O processo, assim, bem simples. A taxinha de 17 cents. Beleza? Confirmo. E deve dar tudo certo aqui agora. Beleza, ele já me deu aqui uma confirmação da transação, né? Provavelmente vai dar tudo certo. E aí ele me fala aqui pra eu checar o meu inventário. Ele já abriu aqui o meu inventário. E aí tem aqui a caixa lendária. Então, daqui a pouco eu vou ter uma caixa lendária aqui na minha conta. Vai dar tudo certinho. A compra da caixa foi um sucesso. Se você ficou curioso pra saber sobre a caixa lendária e qual herói veio nela, fica ligado aí no canal. Se inscreve aqui pra pegar esse próximo vídeo que vai vir aí. Tudo mais, eu te desejo muita saúde. E até a próxima. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto